Oi gente, estamos em mais um vídeo Ai meu Deus, socorro Então, não é que vocês acham de eu mudar de ilha Então, né Comenta aí se vocês querem Olha, eu vou ser assim Se ninguém querer, porque não vai ter nenhum comentário É por isso, é isso, entendeu? Que coisa de um é, será que pensa uma cena? Bem, eu tenho que ter muito cuidado Eu vou comer isso Vou esperar regenerar Ah não, ele vai tentar matar Que bosta Ele tenta matar, não Não, não O que eu posso fazer? Não é nada, eu faço isso Depois eu faço isso Ele tenta, mas eu vou Bosta Mano, esse tiro é o meio da minha vida Ai gente, meu Deus do céu Me ajuda Meu senhor Mano, esse tiro é o meio da minha vida Mano, sabe o que eu vou fazer? Uma armadura Pronto, eu fiz uma armadura Ainda sobrou muito Nossa, já veio pra cá? Bom, não importa Eu tenho que ficar em qualquer lugar Mas tipo assim Eu vou tentar matar? Nossa, meu Deus do céu Eu já perdi Quando eu comia automaticamente Eu comecei a perder Eu comecei a ficar com fome Mas eu esqueci Nossa, gente Vou ter que esperar crescer Que bosta, mano E agora? Nossa, meu Deus Vai fazer um escudo? Bora Deixa eu ver Ah, agora tem que ter madeira Bora pegar madeira Eu só peguei uma madeira E um escudo Olha Vou fazer um escudo 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 Pronto E agora E agora tá muito melhor O problema é que eu tô sem comida O mancrast Não, mancrast É minha sorte Minha linda sorte Bosta Se ele tivesse morrido Eu queria que ele chegue Por que ele não morreu? Essa sorte merda Que eu tenho Eu odeio Aliás Eu perdi Mas Do jeito Eu tô sempre careta É verdade Meu Deus E aí Sempre careta Ai, mano Quer saber Bora andar sempre Com madeira Não é que tá bom Não precisa de muito Também Bora Bom, né Tipo assim Vai ser melhor Andar sempre com madeira Gostou fazer, né Duas picaretas Dá pra fazer mais? Dá Mas eu tô preguiça De Nossa, agora Ai, que raiva Tô com muita fome Mano, literalmente Mano, eu comi E eu fiquei com fome O jogo tá doido Mas assim, ó Vou lá Caramba, já fico com fome Eu, hein? Se fosse assim Eu morreria Se fosse assim Eu morreria Ué Ai, gente Então, né Acho que o sério vai acabar Viu? Então, né Eu não sei quantas vezes vai acabar Mas Eu, talvez Talvez eu faço uma outra série Ou talvez até Talvez até outras coisas Vou fazer uma série com uma pessoa Vou fazer uma série com um amigo Gente, não tem amigo No momento que joga Então, né Eu não vou fazer uma série com uma pessoa Porque eu tô com uma preguiça absoluta De tirar tudo Geralmente até meus baús Mano Realmente Se fosse tão Então, né Acho que Esse que vai ser o fim da série Entendeu? Porque tá muito difícil Eu vou Eu queria Muito Mudar de ilha Mas por uma única coisa Que eu não vou mudar Porque eu não tenho recurso Pra mudar de ilha E aí fica difícil, né Mas é só Esperar os produtos dos dois crescer E matar os dois Olha que lindo Aí depois eu laço Bom, né Talvez tenha uma Nova série Uma continuação Dessa série Mas literalmente Eu não posso Não tem como trazer esses bichos Porque vai ser muito chato Levar esses bichos, mano Nossa O que que aconteceu? Olha isso Nossa Mano Talvez vira como se ele fosse um Isso Não dá nada Isso aqui muda tudo Bem Tá Literalmente Ficando assim Tá Mano Eu literalmente Vou ter que acabar a série Então Tipo A série vai acabar Talvez Eu literalmente Esperando O bichinho 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 Eu talvez migre Aliás Vou migrar Não tem como Ele não tem nenhum recurso O bichinho Eu literalmente Vou tirar Todo o recurso Dessa ilha Vou pegar tudo Vou deixar Essa coisa Muito inútil O bichinho Mas Ele tem um lindo Bro Eu vou ter que tirar Muita pedra Será que eu vou perceber Que tem três packs Não tem três packs Mais Olha isso São Seis packs Olha que lindo Então Tipo Assim Eu vou De Eu vou Vou De De Tipo Não tem como Nada no vídeo Fica difícil Bom Ai meu Deus Olha o tanto De trigo Agora sim Vamos ter comida Pra Fazer nada Nesse episódio Bom né Eu vou Só fazer assim Ai meu Deus Ah não Oxi Não Como que isso Eu queria saber Eu nem pulei Mas ok Vamos fingir que isso Não aconteceu Não entendi Mas ok Bem Gente não liga Mas Fica mudando Não aguento mais isso Se eu for no máximo Eu passo Ai meu Deus Ai que lagoso Tá lagando gente Eu fui lá Fica mudando Eu não sei por que Ele fica mudando 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 Mas engraçado É que tipo Ele vai lá E muda pro 0% De brilho Ele vai lá E muda pro 0% De brilho Sim Ele muda pro 0% De brilho Do nada Sem me afirma Sem falar nada Mano O que é o que O que é o que É que era noite Espera ai Esse brilho Esse brilho Dá raiva Nossa Alice Não mudou quase nada Disso pra isso Não Mocu Mocu Gente Eu fui dar o brilho Isso é estorra Eu sei lá Tá ficando mudando de brilho Também né Que lindo Eu desci Não estou perto E por sorte Eu estou linda Bosta Bosta Vou morrer Bicho Fica Vai ser difícil Isso Eu estou sem comida Não Eu tenho que acabar a série Gente O que eu vou fazer Pra matar esse bicho Chato Mano Eu estou sem comida Não consigo Nada Não estou nem aí Eu não cojei Gente Agora Cacete Mais Que comida Quem consegue Isso é O pote deu Preto Ou menos Né 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 Nossa Deu isso Nossa Que medo agora come agora me mata o bicho vamos esperar um pouco lindamente eu vou fazer uma linda coisa eu vou fazer todas as árvores, fico com preguiça de tirar eu percebi que esse trigo nunca cresceu bom, bora depois eu mato, mato, mato na hora que eu ficar com o bicho morreu pronto com pouca vida oxi, ninguém me explica o que aconteceu não eu fui lá, bem de boa eu tava assim ué, foi literalmente isso nossa bom, né, então o vídeo eu vejo quem por aqui eu tô com muita raiva eu tenho 3 3 coxa do mato na outlaw bom meus amigos o que dá pra fazer com essas coxa coxa eu não lembro eu não lembro o nome do que dá pra fazer é, pera mais dois ossos quatro ossos talvez talvez eu recomece a série até um outro nome no mesmo mundo olha que lindo então o vídeo vai ficando por aqui eu sei que talvez seja o fim da série lindamente a gente vai até fazer um vídeo que talvez nem seja disso nha tchau 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 tchau